Olá, boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Sensação de alívio com o congelamento de 15 bilhões de reais em gastos do governo. Analistas repercutem o anúncio feito ontem à noite pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apesar desse alívio dos economistas que acompanham a macroeconomia, os ativos brasileiros não têm tanto fôlego nesta tarde de sexta-feira. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, tem ligeira alta, mas segue nos 127 mil pontos. Os juros futuros caem nos vencimentos mais curtos, nos longos, sobem. E o dólar, que chegou a cair 1% logo no começo do dia, voltou a subir de olho no exterior. Agora avança 0,5% a R$ 5,57. O dólar sobe especialmente pela cautela que se impõe nos Estados Unidos, onde as dúvidas eleitorais pesam cada vez mais. Os investidores estão confusos sobre o cenário das eleições. No começo da semana, a aposta era crescente em Donald Trump após a tentativa de assassinato no sábado. Agora o vento parece mudar um pouco com a possibilidade de desistência do democrata Joe Biden à corrida presidencial. Para piorar, ainda tem o caos tecnológico, hoje gerado pelo apagão nos sistemas da Microsoft. E aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul está em emergência zoosanitária. A decisão foi tomada pelo Ministério da Agricultura após a ocorrência de um caso da doença de Newcastle em uma granja no interior gaúcho. É a primeira vez que o Brasil tem essa doença registrada desde 2006. A declaração de emergência permite ações mais ágeis para a tentativa de erradicação deste foco. Entre as ações previstas estão o sacrifício de aves, onde o foco foi confirmado, e uma demarcação de zonas de proteção a um raio de 10 quilômetros dessa propriedade. Há informação não confirmada oficialmente de que o Ministério da Agricultura teria decidido realizar um autoembargo com a suspensão voluntária das exportações de frango. O Brasil fornece 40% de todo o frango consumido no planeta. A doença de Newcastle é transmitida por um vírus que causa problemas respiratórios, seguidos de edema e diarreia nas aves. Na Bolsa, as ações da BRF, que é a dona da Sadia e da Perdigão, caem 0,62%. Jamar Frigg, que é a controladora da BRF, perde 0,5%. O Ministério da Agricultura cita que a população não deve se preocupar com o caso e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, pois os produtos vendidos ao consumidor são inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial. O CNN Mercado volta às 10h para 6h com mais atualizações desta sexta-feira. Você fica agora com o 360 e Débora Bergamasco, boa tarde.